Pra resolver o problema dos traficantes é só o combate às drogas. Eu acho que é mais em questão de você entender a realidade e você resolver o problema na raiz. E aí se quiser entrar nesse... Qual seria o problema na raiz? Cara, eu acho que é eliminar o bandido. Real, mas de cima pra baixo. Sério mesmo. Tipo, por exemplo, porque eles falam... É melhor ser claro nesse eliminar aí pra não... Não, pra não... Não, eu tô falando sério mesmo. É porque eu não quero falar outra palavra aqui, pra não dar problema pro podcast. Mas é eliminar mesmo. Porque, eu vou dar um exemplo. Como eu mesmo falei. O cara que ele vai roubar... Porque, mano, eu pego muito por causa da minha família. O cara colocar a arma na cabeça de um parente meu pra roubar a moto dele, pra roubar o telefone dele, sendo que essa pessoa poderia morrer, não tinha julgamento ali. Entendeu? Eu podia perder essa pessoa pro resto da vida. Até o caso do Nardone, que foi solto recentemente, a filha não vai voltar. Mas o cara voltou pra sociedade. Isso é justo? Isso não é justo. Esse cara que ele entrou pra essa vida, ele não volta mais. Ele não vai ser pedreiro. Tipo assim, o primeiro trabalho que eu tive foi soldador. Eu trabalhei em obra. Ele vai ser isso daí? Ele não vai trabalhar com isso daí. Ele quer a vida mansa. Ele quer status. Ele quer ter o controle da sociedade. Ele quer ter o controle da favela. Esse cara, ele precisa ser eliminado. E o problema é que a forma como acontece, eu acho que é errado. Porque mata só gato pingado. Entendeu? Fica tirando os caras de baixo pra cima. Então, tipo, isso não vai resolver. Porque aquilo ali, esse pessoal é substituível. Mas o problema é que pra fazer isso, é uma briga gigantesca, onde, tipo, com a mídia, que de qualquer forma vai bater em quem tentar fazer isso. Mas o problema, tipo assim, é tão profundo, que pra você resolver ele, é um remédio muito amargo. E se as pessoas não entenderem isso... Falei, eliminado, eliminado como? Eliminado? É, eliminar mesmo. Eliminar mesmo. Mas esse é o tópico, você não vai agonizar. Não, sabe por que que não é? Sabe por que que não é? Sabe por que que não é? Porque não existiu o cara certo pra fazer isso, como não existia em El Salvador. É um lugar extremamente perdido, um lugar pior do que o Rio de Janeiro. Não, mas ele não elimina as pessoas. Não, não elimina porque ele não precisou. Porque o cara tem assim, ó, FLMN. O cara tem, tipo assim, ó, eu sou do comando vermelho. E aí é fácil você pegar o cara. Mas no sistema como funciona aqui... Quando você fala eliminado, fala matar o cara. É, exato. Eu vou te dar, eu vou te dar... Não, tu fala um sério. O negócio é que na real, não vai rolar. Porque assim, além de ser conta preta, tu vai ter que mudar a Constituição. Você vai ter pessoas internacionais, caralho e tal. Não sei o que tu faz com execução sumária, mas aí é foda. Quem que vai fazer essa porra? Então, o negócio que eu tô... Não, show, show. O negócio que eu quero dizer... Então, mas aí que tá o problema. Como é que você acha que vai resolver? Levando o projeto social pra favela? Que na real eles têm controle? Não vai acontecer. Eu acho que se mais, digamos assim, mais palpável, tá? E que eu acho que dá pra você fazer sem precisar, por exemplo, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que é porra, não é? Não precisa não. Não é vendo? Mas, por exemplo, você acabar com... Um exemplo. Posso te dar um papo real? Pode te dar um papo real? Vou dar um exemplo. Tem um cara no Leblon, certo? O cara tá com um fuzil. Botou o fuzil pra fora, vai fazer um assalto ali. Aí, do nada. Milagre. Tá passando o BOP do lado. O que que vai fazer? Porra, joga a arma no chão, vamos lá e tal. O bandido vai botar a arma no chão? O que que ele vai fazer? Não, não, não. Eu tô falando, eu tô dando uma situação real da parada. Exatamente. O problema é que, tipo assim, da forma como a gente tentar conjecturar pra resolver o problema de criminalidade do Rio de Janeiro, é um sentido que não funciona em lugar nenhum. Da forma como tá o Rio, o Rio é um narco-estado. O Rio não é controlado pelo Estado. Você sabe, tipo assim, mano, você não pode entrar em certos lugares. Você não pode. O Estado não entra em certos lugares. Tem duas maneiras de você prender um criminoso. Uma é quando você prende em flagrante. Prendendo em flagrante, dependendo das circunstâncias que é criminoso, tá armado, tá ameaçando uma vítima, trocou um tiro com você, o Estado até garante a legítima defesa e tudo, garante que aquele criminoso venha a ser abatido, né? Existe a outra prisão, que na verdade é a maioria, que é o assalto já aconteceu, o criminoso já fez aquela barbaridade, a pessoa comunica, a polícia civil, e aí a gente vai investigar, ver as câmaras, ver tudo, juntar todas as provas e vai buscar o cara dentro da casa dele. Dar direito pra um cara que tira o direito das pessoas. Eu sei, eu sei como é que é. De manhã na casa dele, pegar e dar um tiro. Não, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso. Tanto é que não é assim que acontece. Tanto é que não é assim que acontece. Mas eles andam pra lá e pra cá armados, protegendo o território deles. Que não é o nosso território, não é o território do Estado do Rio de Janeiro, é o território das facções, da milícia, quem é que seja. O negócio é que eu, tipo assim, mano, sério, de verdade, o problema é que a sociedade foi ficando cada vez mais confortável e ela perdeu o entendimento que, como você mesmo falou, a criminidade não vai acabar e tem certas coisas que têm que ser tratadas com ordem. E a guerra continua. É uma guerra velada, que tem no Rio de Janeiro, mas ela continua. E como que você resolve a guerra? O que eu acho das facções e das milícias? Vamos dizer esse podcast aqui. Vamos dizer que nós três aqui temos o mesmo nível de comando aqui, só que a gente tá no nível dois. E tem um cara que tá acima da gente e ele manda na porra toda. Esse cara falou, é X? É X, a gente vai acatar. Porque ele manda na gente, certo? Se esse cara for eliminado, o que acontece entre a gente aqui? Porque a gente discorda aqui, até mostrando uma discordância entre a gente. A gente vai começar a matar um outro, cara. Não, a gente vai entrar em discordância. A gente vai entrar em discordância. Certo? E se eu matei o meu chefe... Não, não você matou teu chefe. Então, você não matou teu chefe. No caso, o sistema, alguém matou o chefe e agora a gente comanda aqui. Entendeu? Imagina uma facção, como se fosse uma facção de verdade. E agora a gente comanda aqui. Vai ter um conflito, certo? E se a gente morrer, matar nós três? Vai dar um conflito mais embaixo. E cada vez mais você vai estruturando o sistema como funciona. Porque o que eu falo, divide, aí te impera. Você tem que dividir pra conquistar. E a forma como funcionam as facções e as milícias... Sabe que isso é um pensamento comunista também. Não, não é um pensamento comunista. Sabe? Não é um pensamento comunista. É um pensamento de guerra normal, irmão. É. Bonaparte. Muita gente aí já usou isso daí. E tipo assim, eu tô falando sério. É entender que é guerra. Que o dinheiro é guerra. Você não vai tratar... Mas quer ver uma coisa assim. Apesar de eu entender assim. A gente vive, a gente tem número de guerra. Mas existe alguns... É guerra. Não, o nosso número de guerra é guerra. Mas ainda existem alguns conceitos que não faz... Que não permite com que conceitualmente... A lei tá errada. Sim. Sim. A gente encare isso. É igual a mesma coisa terrorismo. A gente fala... Pô, eu quero botar ônus com pessoas dentro. Isso é um ato terrorista. Sim. O ato é um ato que a senhora... Mas para ser considerado um ato terrorista, precisa de alguns conceitos. Não, aquele ato ali foi pra poder atentar contra o Estado. Foi uma agressão ao Estado. Com uma intenção de... Enfim. Mas uma coisa que eu acho que, por exemplo, ajudaria a reduzir a criminalidade, e a gente defende isso aqui muitas vezes, por exemplo, é uma revisão nessa questão do regime de progressão de pena. Então você tem um crime que você tem uma pena mínima... Isso aí já é um negócio que eu acho que tinha que ser zero. Não, assim, você tem uma pena... Dependendo do crime do cara, zero. Eu vou pegar aqui o roubo. Vou dar um exemplo aqui do roubo. A título ilustrativo. Você roubou, foi preso roubando. Então você tem uma pena mínima de um ano até cinco. E posso dar só um parênteses, rapidão? Bom, se você foi... Assim, só pra concluir aqui. Se você foi condenado a três anos, você vai ficar os três anos. Sim, exato. Não vai sair antes dos três. Com quatrocento. Então, por exemplo, se o cara era bom, tem bom antecedente, tá bom, então ele pega a pena mínima, um ano. Com quatrocento. Ah, mas ele é o capeta, tá bom, então pega cinco. Mas vai cumprir exatamente. Sendo que eu acho que deveria ser muito maior, né? O cara roubou. Isso aqui eu nem sei, porque isso aqui eu tô pegando aqui, eu tô pegando... Agora, o que eu acho que dá essa sensação de impunidade e até mesmo essa... Pros dois lados, tanto pra gente como cidadão como pro marginal, é, por exemplo, hoje, se o menor de idade mata o teu pai no carnaval, Natal, ele passa com a família dele. Então, assim, por mais que... E não se o cara é condenado a 30 anos de cadeia, com seis anos ele tá solto. Porra, isso pro cara que perdeu o ente querido, isso dá uma sensação de impotência e impunidade enorme. E pro cara que cometeu o crime também, pô, foi condenado a 30 a sair com o centro, pô, não, não é tão ruim assim. Matar aquele meu desafeto. Então, isso que eu acho que causa essa sensação, entendeu? E tanto é que eu acho que... É porque, até pra pontuar, pra ficar bem clara, é em questão de ser justo. Um cara que foi no mercado, e ele roubou, sei lá, alguma coisa pra comer, esse cara não tem que ser preso e se ferrar. Ele precisa de ajuda, entendeu? É um cara que tá passando fome. Mas um cara que botou a arma na cabeça de uma pessoa, ou um parente nosso, tipo assim, podendo tirar a vida dessa pessoa por causa de um telefone celular, mano, esse cara pra mim é equivalente. Ele tem que perder a vida dele. Porque ele tava disposto a tirar a vida de alguém. Então, tipo assim, é o que eu falei. Eu acho que as leis estão erradas. Então, tipo, tanto é que eu tô falando, tô dando a minha opinião do que eu acho que deveria ser feito. Eu acho que de como está, da forma como querem resolver, não vai ser. Porque, pelo menos, principalmente o pensamento de esquerda. Não. Então, o problema é que as cadeias são muito duras. O problema é que as cadeias, elas não resolvem o problema da criminalidade. Não, eles querem, na real, um sistema onde, tipo assim, a penalidade é mínima. Ali o cara vai viver numa colônia de férias. E isso, milagrosamente, vai fazer o cara sair do crime. E, sei lá, ele vai começar a procurar um emprego de CLT. Não vai acontecer. Entendeu? Quem nasceu pra fazer merda, e o cara, tipo assim, ele não encontra uma saída naquilo ali, ele vai ficar naquilo ali. Mas, no mundo real, você não vai, assim, a gente não vai conseguir implementar a pena de morte no Brasil. Isso não vai acontecer. Vamos ver. Gabriel e Rafael, vocês não acham que investir em educação de baixo, por exemplo, eu sou da favela. Eu sou da favela. Sou favelado legal mesmo. Fui abordado pela PM diversas vezes, algumas vezes fui muito... Fui tratado de um jeito que hoje eu não acho correto, tá? Ainda hoje, mesmo sendo policial, eu não acho que a forma como eu fui abordado foi adequada. mas eu venci pela educação, porque alguém, minha mãe, ou influências externas ali, eu vi um colega que era da favela também, entrou pra polícia civil, aquilo começou a me dar alvo, começou a, tipo, vou seguir por aqui, que isso aqui é maneiro. Algumas outras amizades que eu consegui na borda da favela ali, que, pô, esses moleques aqui, todo mundo com ensino médio, pô, travado num ensino fundamental, tendo a mesma idade que eles. Aquilo ali, a educação fez com que eu hoje pudesse estar sentado aqui com o Rafael, que foi criado ali na Zona Sul, que teve uma condição de vida diferente de mim, eu não sei qual é a sua condição, mas a educação me proporcionou isso. Você acha que no lugar de eliminar e tal, não sei o que, que é um pensamento teu, tá? Você acha que, ainda, a médio e longo prazo, a educação é um investimento de verdade, na educação, né? fingir que tá educando, educar de verdade, da assistência de verdade, não tô falando colocar o cara dentro de um programa social progressista, que só tem uma porta de entrada, mas o cara fica preso, feito escravo daquele sistema ali pra sempre. Falando em investir em educação de fato, colégio de tempo integral, assistência aos pais ali, uma educação aproveitada, de repente, um momento que o pai vai buscar ali, um 15 minutos ali, uma palestrinha de 15 minutos, será que a educação também não é um caminho que funcionaria? Eu vou pontuar, porque é como eu falo, se a gente for se apegar só a um ponto, vai parecer que a gente não defende os outros, só que os problemas são muito mais complexos do que isso. O negócio é, eu não acho que é só aquilo, só que o problema da educação, ele é resolvido no longo prazo, entendeu? E pras pessoas que estão surgindo agora, não é pro cara que já tá quebrado na sociedade, e o cara que tá lá em cima, o dono do morro, o que manda na porra toda, ou o cara que tá lá no presídio federal, e que manda em tudo de qualquer forma, esse cara não tem solução. Entendeu a diferença? E aí, qual que é o negócio? Aí vamos pegar um exemplo, porque eu me considero direita, por quê? Porque eu defendo a ordem, e eu sou extremamente moralista. Então, se você pegar uma mãe, e vocês já devem ter visto vários, esse vídeo, principalmente o pessoal que tá assistindo, se você pegar uma mãe, que ela tá chorando no vídeo, falando, eu dei educação, eu falei que não era pra ele ir pra esse caminho, isso, 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 ele teve educação, ele não teve educação? Porque a mãe dele provavelmente... Teve educação a partir do ponto de vista dela. Não, cara, mas olha só, eu conheço pessoas assim, mano, eu tenho amigos que entraram pra sacanagem, porque o cara queria o glamour do negócio. Não é porque ele não teve educação, ele andava com pessoas que falavam pra ele a realidade da coisa. E a mãe dele também. Eu tava no enterro do moleque, que é a mãe e o pai dele. Deram de tudo pro moleque. Tudo, tudo. Então existe a pessoa que é imoral, tem a pessoa que é má, tem a pessoa que quer realmente o caminho mais fácil. É normal isso na sociedade. E tipo, não é só educação, porque senão não existiria o roubo, tipo, lá de cima. Existiam os corruptos lá de cima. Não é questão desigualdade, como eles falam. Entendeu? É uma questão moral. É muito mais do que isso. Do cara não ter acesso a alguma coisa. É ele tá disposto a fazer algo em busca de um caminho, tipo, alcançar algo num caminho mais fácil. E aí é o que eu falei. Será que essa mãe ali, que provavelmente é solteira, no caso, o pai largou, por que que ela também não entra pro crime? Por que que ela fica ralando? Tá ligado? Por que que ela não entra também pro crime? Então, tipo, é o que eu falei. Educação tem que acontecer. Eu defendo projetos sociais pra caramba, irmão. Muito. Eu participei de alguns quando era moleque. Tá ligado? Basquete, futebol, muitos. Natação. Mas, tipo, existe o problema de agora também, que tá acontecendo. Porque você não vai resolver com educação o cara que tá lá em cima. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então... Entendeu? É muito mais amplo do que isso. Então, eu vivo segurança pública há 10 anos, tá? 10 anos de... 3 ali de plantão e 7 anos na ponta. Trabalho em delegacia, participando de operações de fato. Em algumas favelas, no mesmo mês, eu fui, tipo assim, 3 vezes... Um exemplo, Jacarezinho. Eu fui no Jacarezinho em um determinado período lá, época, quem me conhece, quem conhece a história do Jacarezinho sabe que houve um período ali que eram operações, incursões diárias ali no Jacarezinho, tá? E tinha operações que morriam 3, operações que morriam 5 criminosos ali em confronto com a polícia. Todas as vezes que a gente voltava lá, naquele mesmo lugar onde tinham... onde estavam aqueles que enfrentavam a polícia e acabaram indo a óbito em decorrência da sua prática criminosa ali, ou seja, um ataque à polícia, tinha outra pessoa lá. Então esse eliminar parece não funcionar também. E outra coisa, pra você chegar lá no topo, por exemplo, do complexo do Alemão e pegar uma abelha da vida, parceiro, vai morrer muito soldado embaixo. E isso não garante de forma nenhuma que nós chegaremos a uma abelha e conseguiremos prender ele. Eu não falei que é fácil. Então essa questão do eliminar também não resolve assim a curto prazo não. Vai fazer operação também pra pegar, tipo, duas pistolas e dois pacotinhos de cocaína, alguma coisa, também não resolve. Não vai operar então, mas aí tá. Aí que tá. As operações nunca são pra isso. Mas quando tá lá a gente acaba trazendo. Eu sei. Entendeu? E, cara, eu vou te falar com base em estatística. A polícia militar do Rio de Janeiro hoje apreende em média no mínimo três fuzis por dia, na média. Três fuzis. Isso eu não tô contando em revólver e pistola, não. Tô falando em fuzis. E, normalmente, quando a apreensão de fuzil, assim, num episódio que houve apreensão de três fuzis, pode contar que tem pelo menos um morto que enfrentou a polícia. E não tem resolvido, irmão. Não tem resolvido. Olha só, em nenhum momento eu acho que é fácil. Em nenhum momento eu acho que, principalmente, a vida dos policiais é fácil. Porque é você se colocar à risca praticamente todo dia, entendeu? Pra tentar enxugar gelo. E eu não acho que vai ser resolvido só colocando na conta dos policiais. Não acho. eu acho que quem tem que matar no peito é o cara que tá em cima. E aí pode estar até um exemplo anedótico do Tropa de Elite, do 2, que quando acontece a execução lá dentro, lá, os caras jogam pro governador e o governador bota no rabo dos dois. E eu acho que esse é um dos problemas que acontecem também. A insegurança jurídica, entendeu? Qualquer coisa pode ser excesso. Mas é o que eu falei, eu não acho que é fácil pra pegar uma abelha da vida, como você falou, só que pra da forma como tá e se deixar cada vez mais os anos passarem, eu acho que vai se tornar cada vez pior e eu acho que o PCC é pior do que é no Rio de Janeiro. Porque o PCC ele se entranhou tanto dentro do sistema que é como é que você vai colocar que o juiz ou o deputado ou o vereador e tem, a gente sabe quem são, ele tem que ser preso na hora. Você vai ter que passar por todo o processo, todo o processo investigativo e é fácil porque o cara compra não sei quem, os caras botam juízes. Como que você vai acabar com esse problema? Já era. É uma guerra perdida, então? A gente vai aceitar que perdeu? Então, tipo, é o que eu tô falando. O processo pra resolver isso é difícil, mas ele é amargo pra caramba. E eu tenho absoluta certeza que a população, se fosse bem feito, ela aceitaria de boas. Muito de boa. Muito de boa. Porque no final das contas é ela que tá sofrendo. Não é o político que anda com o carro blindado, que mora no condomínio, então... Você trouxe um ponto importante, que é quem tá em cima, os governantes que estão em cima, que tem de fato que resolver isso. E a polícia tá aí pra resolver mesmo. Se for necessário, a gente vai pro combate. Enfrentou, infelizmente, a escolha dele. Vem preso na boa ou acaba ali recebendo a proporção daquilo que tá entregando. Agora, eu acredito que esse eliminar é muito radical. O posicionamento é eliminar, vamos eliminar. Eu acho que é muito radical. Acho que bastaria tão somente não haverem tantos impeditivos para as polícias poderem operar livremente, cumprirem ali seu papel. Terem que fazer mil e uma justificativa pra fazer uma operação na favela. Acho que isso aí já ajudaria bastante a polícia, um aumento de efetivo na polícia, mas sem perder de vista a educação de base. Porque, cara, senão vai ser assim, morre um, entra outro, morre um, entra outro, morre um, entra outro. Porque é o meio de vida que o cara ali encontrou e tá vendo e morre um, entra outro. E não acredite que a morte vai fazer com que o próximo tenha medo de entrar. Não vai. Não vai. Você pode... Houve agora um intenso confronto no Jacarezinho alguns anos atrás, há poucos anos atrás aqui. Teve um intenso confronto no Jacarezinho onde foram mortos, se não me engano, 26 criminosos em confronto com a polícia. 26 criminosos morreram. No dia seguinte, você podia ir lá que o confronto ia ser tão duro quanto foi no dia anterior. Isso, ou seja, eliminar não resolve. Só eliminar não resolve. Eu acho que, é o que eu tô falando, tipo, não é simples, tá ligado? E eu acho que nunca foi feito de verdade. porque, óbvio que vai ter o cara que vai querer ascender ali e tomar o oposto. Só que ele não... Eu tenho absoluta certeza. Ele não tinha capacidade igual o Marcinho VP tem de coordenar todo o comando vermelho. E até de fazer tipo, conexões com outras facções. Então, tipo assim, o problema é muito mais o cabeça do que o cara que tá embaixo. E você tá falando ali, na real não é o cabeça. Esses caras não são o cabeça, tá ligado? É um problema muito mais profundo. Cara, deixa eu só esse negócio do... quando joga o problema ali pra educação, né? Eu vi uma... Hoje eu vi uma... Um post do Roberto Mota. Ele tava com uma camisa. E a camisa tava escrito uma coisa interessantíssima. Ele tava assim, ó. Crime não tem a ver com escola. Crime tem a ver com escolher. Moral. Então, assim, eu acho que o cara que tem a pré-disposição pro crime, o que que pode parar uma pessoa com pré-disposição pro crime? Medo. É acertear o medo. Exatamente. É o medo. É ele saber que ele vai ser punido severamente. Tanto que o criminoso do asfalto não faz a mesma coisa dentro de uma comunidade que ele sabe que vai ser punido severamente. Porque a punição é educar. Na pessoa que você... A impunidade, ela deseduca as pessoas. O cara que tem educação e tem pré-disposição pro crime, ele apenas vai ser mais sofisticado na maneira de praticar o seu crime. mas se ele não tiver uma punição severa, cara, eu acho que não tem escola que resolve. Tem gente que tem uma maldade tão grande que no final das contas ele vai escolher. Porque se você for parar pra ver a questão da educação, ela atinge muita gente. Muita gente tem acesso a escolas precárias. Porém, esse bando de gente é uma minoria que escolhe se beneficiar através do crime. Eu acho que a questão de segurança pública, meu irmão, é você investir em polícia efetivo e condições pro cara poder se dedicar àquele trabalho. Você dá o cara condições de dedicar àquele trabalho. E se tiver insegurança. Leis severas, meu irmão. E aplicação igual pra todos.